Meus amores, bom dia. Pessoal, aqui na cidade que eu tô morando, tem vezes que acaba água três dias. Nós não tem caixa, eu e a madame ali. A madame. Agora tinha um tubarão no banheiro e ela gritando pra mim. Me salva, me salva! Eu falei assim, vou buscar um balde de água lá fora que eu enchi o tanque. Aí joguei, pessoal, um pedaço, um pouco de água lá, um balde de água, matei o tubarão. Ele foi-se embora. Aí, pessoal, ó, eu passei uma aguinha no cabelo, mas não lavei o rosto ainda. Há água pra lavar o rosto e escovar o dente, ó. Uma canequinha. E eu vou ter que economizar, pessoal. Acho que eu vou ter que sabonhar o rosto. Perdeu a luz aqui. Então, pessoal, eu falei pra Jamie, Jamie, cadê a água que eu coloquei aqui pra mim tomar remédio? Ela falou assim, eu fui lá escovar o dente. Olha aqui, ó. Mãe, para! Mãe, de água, era pra beber. Por causa do remédio, você foi escovar o dente? Não tinha outra? Então, eu vou escovar o dente e lavar o rosto com essa água aqui, ó. Mas não tem caixa, pessoal. Não tem caixa na casa aqui e... Aí, ó, cedinho, já levantei, já lavei o banheiro ali, ó. Matei o tubarão e passei aquela coisinha de lavar aqui, ó. Pra ele ir embora, ó. Aí, eu lavei aqui isso aqui. Vai-se embora, tubarão! Mãe! É. A Jamie, a Jamie lava o rosto, alguma coisa, com as caméras, vai deixando no banheiro. Ô, Jamie, que negócio é esse? Tem que tirar o... Tirar o... Como é que fala, pessoal? Tirar a embalagem. Tá bom, pessoal? Vou escovar o dente. Espera só um pouquinho e lavar o rosto. Vixe, o que é que eu vou fazer? Eu lavo o rosto primeiro ou escovo o dente? Eu vou lavar o rosto primeiro. E se saborar demais, hein? E não dá pra enxar a água, hein? Como é que vai fazer? Vou gastar metade, metade. Metade no rosto. Vixe, nossa, meus olhos estão ardendo. Metade no rosto e... Passei muito sabonete no rosto. Acho que tem que ter passado o pano moiado, né, Jamie? Só. Sobrou meia canequinha. Menos de meia. Menos de meia. Agora vou escovar o dente. Sobrou menos de meia, pessoal. Que sofrimento. Olha o tanto que sobrou. Esse é pra escovar o dente. Hoje eu acho que você tem que tirar mais a água, viu? Senão nós vamos ficar sem água. Diz que vai acabar a água. Espera em dia. Coração ao meu, vamos construir. E agora não, eu tô cantando. Uma ponte em nós, vai ligar teu coração ao meu. O amor que existe em nós. As flores estão nascendo. Porque o Jesus é bom. Né? Ai, que linda, pessoal. Tá bom, Jamie. Já tô contente, já. A Jamie, a longa que eu estraguei o fio dela lá. Ai, pessoal. Ainda bem que sua cabeça é fresca. Tô bem de boa aqui, ó. Sucesso. O quê? Vou aí. Não achei mais não, Jamie. É que a minha brusa caiu em cima do fio, pessoal. A fonte da Jamie não vale nada, pessoal. Ela estragou o fio, sabe? Ainda assim que emendando o fio, naquela peleja. Se tivesse dinheiro, eu ia jogar isso no lixo e comprar outro agora. Pra você parar de ficar enchendo o saco, falando que eu tirei o fio do lugar. Oxi, não pode nem relar nisso aí, rapaz. Joguei minha brusa caiu em cima da cama, que o fio tava estirado. Não tenho culpa nenhuma. Dessa história aí. Por isso que eu tô aqui cantando de boa, olhando a flor e a natureza. Você mexeu no fio, eu tô mexendo. Ô, Jamie, vai esquentar a minha cabeça, por favor. Construir uma ponte em nós. Olha, pessoal, as flores. Tá soltando flores. Olha, Jamie, que bonito. Você nem observa as flores, Jamie. Fica aí com a história de fio aí. Quem tirar meu sossego. Veja a natureza aí, ó. Linda e maravilhosa, ó. Olha. Tá vendo? Não quer esquentar a cabeça, não. Tudo. Eu vi duas luzinhas amarelas. Olha aqui, pessoal, que linduia. Eu derrubei a brusa em cima desse trem aí, né? Aí desemendou. Eu emendei de novo. Eu achei que não tava carregando. Uma hora que você tiver esses apuros aí falando, Emin, eu vou falar assim, que eu sei, que nunca erra. Eu vou falar, tá vendo, Jamie? Olha, tão feliz, olha. Alegre, animada. Chegou a água. Olha um barulho estranho aí. Tá chegando a água. Misericórdia. Tá chegando a água. Misericórdia não. Glória a Deus. Pessoal, misericórdia quando a coisa tá ruim. Difícil. Você não pode falar misericórdia quando a coisa tá boa. Por exemplo, a água chegou. Ó, a água chegou. A torneira tava ligada. A glória a Deus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado. Misericórdia só na hora que tiver é muito difícil. Porque se uma pessoa falar assim, eu tô feliz, alegre. Ai, como é que eu tô linda. Aí você fala misericórdia. Aí você não tá contente com a felicidade dela, né? Agora, agora se ela falar assim, Ai, eu tô arruinada. Meu carro quebrou. A bicicleta não vai. Quebrou a corrente. Aí você fala, ô, misericórdia. Aí a irmã tá lá toda linda, maravilhosa. Ai, como eu tô feliz. Não pode falar misericórdia. Fala, Deus abençoe, irmã. Glória a Deus. Aleluia. É assim, pessoal. Comemorar. Comemoração é glória a Deus. Aleluia. E pra quando as coisas não tá bem, é misericórdia. Mais uma dica pra vocês, ensinando vocês. O carregador da Diene Alice, ela põe a culpa em mim. Baixa aí, Diene. Você mexeu porque você não tinha que mexer. E ela disse que quer distância de mim. Eu falei pra ela, quantos palmos de distância? Que não dá. Nós só temos a cama só, minha filha. Melhor se dar bem. Você mexeu, eu não vi do lado pra você mexer. Fui consertar, Diene. Essas coisas assim que eu consertei. Ficou bom demais. Obrigado. Mãe, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu almoço de domingo. Hoje não tá muito assim, pessoal. Pra cozinhar muito não. Porque a água tinha acabado, chegou agorinha. Bem pouco, né? Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do almoço. Já tá escorrendo, já foi cozido. Cozinhei três ovos. É o que a gente vai comer hoje. Três ovos cozidos. Sardinha salgada com trigo. Vou passar trigo nela. E fritar. Eu gosto de sardinha salgada, pessoal. Às vezes isso é bom. Massa de tomate, que eu vou colocar no molho. E ó, já tá fritando alho, cebola com azeite de oliva. E eu já vou acrescentar a massa de tomate aqui. A massa de tomate. E tá fervendo. Quando ferver, eu vou colocar mais um pouquinho de água. Deixar ferver e aí coloco o macarrão dentro. Ah, hoje eu quero um macarrão bem gostoso, vermelhinho. Vendo, né? Assim que ferver mais um pouquinho, vou colocar o macarrão. Vou acrescentar um pouco de trigo, meus amores. Um pouco de trigo. Envolver a sardinha no trigo. Pra pôr, pra fritar, pessoal. Tem a pra fritar. Aí, agora eu vou fritar ela. Aí, já tá o macarrão. Tô mexendo o molho. Olha que delícia que ficou, meus amores. Olha. O peixe. Colocar. Contrário. Pra caber mais. Coloquei o contrário pra caber mais. Tá fritando. Ó, pessoal. O peixe tá quase pronto. Esquentar. Também pra esquentar. A Jane diz que eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo. Não é, é que eu sou rápida. A Jane não aprendeu isso ainda. Um macarrão. Um delicioso espaguete. Eu gosto de macarrão, hein, pessoal. Eu sou italiana. Eu acho que tô. Aqui um ovo com azeitona. Delicioso. Receita boa. Azeitona com ovo. É gostoso. Aí, pessoal. Curte o meu almoço de domingo. Hoje eu não fiz maionese. Porque eu não tinha batatinha. Eu esqueci de comprar. Por quê? Tá gostosa, Jane. Olha aí que saborosa. Vai comer com cebola. Vai comer sardinha também. Que beleza. Deixa eu ir filmar. Ó, pessoal. A sardinha terminou, hein. Que suculenta, deliciosa. Onde já bota o meu prato pra você postar? Tinho. Eita, que prato bonito. Olha a Jane. Eu tava mais bonita, mas eu já comi. A Jane já tá comendo, pessoal. Olha aí. Eita, moço de domingo saboroso, hein. Gostoso, né. Fechei gostoso, né, pessoal. Com macarrão, pessoal. A sardinha da anamel, porra. É anamel, né, Jane? Não, da mel. Da anamel. Desculpa, mas é uma travessinha, pessoal. É gostosa. Vamos comer? Hoje eu estou com a travessinha da anamel. Aiba a boquinha, pessoal. Eita. Como é que faz pra enrolar o macarrão todinho no garfo e fazer... É com a mão que os italianos comem. Macarrão. Com a mão? Mas a gente tem um jeito de comer assim, ó. Enrola no garfo. Ó. Hum. A anamel tá mais gostoso que o seu. Olha. Se ela brigar de que eu vim com essa mulher, é bom. Ela vai falar assim, pelo menos você tem bom gosto. Você faz um macarrão gostoso, hein? Tchau, 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 tchau.